Sorteio de livro, sorteio de curso de grego, promoção, desconto e tudo mais. Então fica até o fim desse vídeo. Muita gente pergunta pra gente sobre como fazer pra ler tanta coisa que se lança no mundo da teologia, bíblias e livros e mais livros. E às vezes as pessoas não tem dinheiro pra comprar eles, porque é muita coisa sendo lançada e às vezes são livros caros. Às vezes é um bitelão de uns livros gigantes que nem todo mundo tem dinheiro pra comprar ou sempre, porque lança muita coisa no mundo da teologia. Então a gente quer falar pra você de como você pode resolver esse problema e ler bastante coisa pagando um valor bem abaixo. E o nome dessa solução é livro digital. E eu sei, eu sei que muita gente tem preconceito com livro digital, acha que tipo, não, mas eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de pegar no livro, eu sei, mas nem sempre existe essa possibilidade. E eu quero te falar dos benefícios que você pode ter usando livros digitais e fazendo uso de livro digital na sua vida de estudo da teologia. Primeira coisa é preço. Às vezes você vai achar um livro que custa R$80, e você acha ele numa promoção, o e-book dele, por R$5, por R$2, por R$10. Às vezes você vai achar muito barato. Então teve promoção, e a gente sempre divulga, de e-books de tal editora por R$5. Então, livros que custam muito, mas muito caro. O físico custa R$80, R$100, R$120, e às vezes o e-book está muito barato em promoção. Outra coisa é quantidade. Você consegue ter muito mais livro e ter muito mais conteúdo. E aí, comprando o físico conforme você puder. É o que eu faço. Eu vou comprando os e-books e lendo os e-books, e quando eu posso, ou quando uma editora manda para a gente o conteúdo, a gente consegue o livro físico. Mas o digital fica muito mais fácil. Até para você carregar, você vai para uma viagem, e quer carregar 10 livros para ler durante a viagem, no carro, no ônibus, ou qualquer coisa, no e-book você consegue. Você carrega num simples dispositivo, num Kindle, no seu celular, todos os livros que você precisa. Está tudo lá. Talvez você já tenha tentado. Então você colocou no seu celular, e tentou ler no seu celular, e aí a iluminação te incomodou, ou o peso do celular te incomodou, ou qualquer coisa desse tipo. E às vezes você acha que livro digital não serve, porque cansa a sua vista. É muito mais difícil ler um livro no celular do que ler um livro folheando ele. Mas para isso, a gente tem a solução, e uma solução incrível que eu quero te apresentar, se você já não conhece. O Kindle da Amazon. Para quem não conhece, o Kindle é o leitor de livros digitais, o leitor de e-books da Amazon. Então você consegue usar ele para ler livros. E às vezes as pessoas perguntam para a gente, e eu já me perguntei isso também, qual que é a diferença de um Kindle, de um e-book reader, de um e-reader, para você usar simplesmente um tablet, um celular. Então a diferença é que o e-reader é exclusivamente pensado para isso. O leitor de livro digital, ele serve para ler livro. Então tudo que você vai ver nele, ele é feito pensado para você conseguir ler muito mais fácil. Então ele é muito mais leve do que um celular, a tela dele é maior, óbvio, e a bateria dura bastante. A do Kindle dura meses a mim, então você pode usar para caramba lendo todo dia, você não vai ter que carregar todo dia, como você precisa carregar um tablet ou qualquer coisa do tipo. E além disso, a tela dele, a tela do Kindle, ela não é uma tela normal de celular, de tablet, ela é uma tela de tecnologia e-ink. Então ela é feita para não cansar a sua vista, e para ela ser uma tela que também dura muito mais a bateria. Então você vai ver que ela é parecida, e ela foi pensada para ser parecida com um papel. Então você consegue ler muito fácil por longo tempo, e não ficar se cansando de ficar olhando para uma tela que fica brilhando na sua cara o dia todo. E isso até mesmo nas versões do Kindle que são com iluminação. E isso é muito bom citar, porque essa versão que eu estou segurando aqui é o Kindle Paperwhite. Ele tem iluminação, então você consegue ler mesmo no escuro. A versão mais básica dele, ela é uma versão que não tem iluminação, então você vai conseguir ler num lugar que tiver iluminação, ou se você colocar aqueles iluminadores lá nele também de bateria. Essa versão, ela já tem iluminação embutida, e mesmo nela, a iluminação, ela não fica para a sua cara. Então não vai cansar também você, ela fica para a tela. Então você consegue usar e ler, mesmo com a iluminação lá no alto. E tendo dito isso tudo, e tendo falado da solução para você ler muito livro, pagando muito menos, que é usar e-books e usando o Kindle da Amazon, esse é um momento muito propício para se falar disso, e não é por mera coincidência, que nós estamos na Kindle Week, que é a semana do Kindle. Então você consegue comprar as versões do Kindle com um mega desconto, que nem sempre está lá na loja. Você consegue comprar as versões básicas e purple white do Kindle por R$80,00 de desconto. R$80,00 de desconto. E se você comprar um livro ou um e-book qualquer, você vai receber no seu e-mail um crédito de mais R$10,00. Ou seja, o Kindle vai sair com R$90,00 de desconto. E sério, eu recomendo. Às vezes as pessoas ficam com medo de comprar, porque não sabem se vão, se vai conseguir usar, se vai se adaptar, e é bom. Funciona. Eu estou lendo Crônicas de Nárnia com ele, e é muito bom mesmo. Funciona muito bem para o que ele se propõe a fazer. Então você vai ter, durante essa semana toda, um desconto de quase R$100,00 no Kindle. Então se eu fosse você, eu já ia atrás do cartão de crédito da sua avó, o cartão de crédito da sua mãe, o seu cartão de crédito, para arrumar o limite, para você conseguir comprar o Kindle essa semana, e aproveitar esse desconto. A gente também vai dar uma lista aqui embaixo, de livros grátis, pela editora. Nada ilegal. Você já consegue pegar o seu Kindle, e ter um monte de livro nele, com coisa boa. E não é só isso. Além do Kindle com desconto, você também consegue comprar livros. Eles deixaram os livros, durante essa semana, com desconto de até 80%. A gente separou uma lista, que você pode acessar em teologueiros.com.br barra Kindle, e você pode ver lá a lista dos descontos, dos livros, que estão com 30, 40, 50, 80% de desconto, e comprar esses e-books, para já turbinar o seu Kindle nessa Kindle Week. E não é só isso, outra vez. Porque se você comprar 30 reais ou mais, em livros e e-books, na Amazon, e mandar para a gente, o número do pedido, ou o print, em contato, arroba teologueiros.com.br, você vai estar participando do sorteio, desse livraço aqui, da Thomas Nelson. História do Cristianismo. Então você vai, com 30 reais, que você gasta comprando livros, que você vai ter, você pode escolher, o que você quiser comprar, 30 reais ou mais, e mandar para a gente, e você vai concorrer, a esse livraço aqui. E se você decidir, que você vai seguir, a nossa dica, e comprar um Kindle para você, ao comprar um Kindle, se você mandar para a gente, o número do pedido, ou o print do pedido, em contato, arroba teologueiros.com.br, você vai estar participando, do sorteio, de um curso de grego, bíblico online, do Paulo One. Então a gente vai sortear, para duas pessoas, esse curso, é só você comprar o Kindle, e mandar para a gente, lá, o número do pedido, ou mandar o print do pedido, no nosso e-mail, e você vai estar participando, de um curso, que cada módulo, eu vi hoje na internet, estava custando 100 reais. Você ouviu direito, se você comprar 30 reais ou mais, e mandar para a gente, você vai participar, do sorteio, desse livraço aqui, e se você comprar, um Kindle, de qualquer versão, até se você quiser, comprar o Oasis, que está com 150 reais, de desconto, você pode ver lá no link, ainda está tudo na descrição, os links, você vai participar, de um sorteio, de um curso de grego, bíblico online. Então, se eu fosse você, eu corria para comprar, porque o Kindle é bom, a gente usa, a gente recomenda, e a Amazon mandou, isso daqui para a gente, muito obrigado, por terem mandado, isso aqui, e a gente vai usar, muito bem, e ler muito com ele, espero que você, compre o seu, e leia muito com ele também, link na descrição, de tudo que você, precisa saber.